Pergunta hoje que eu tenho pra te fazer é a seguinte, você tá pronto pra jogar um jogo divertido, competitivo e ter ganhos? E esse jogo tá pra chegar uma novidade aí que tá todo mundo falando pra gente ficar de olho que ninguém que ficar por dentro disso vai se arrepender. A gente ainda não sabe o que é, mas vamos tentar descobrir nesse vídeo. Salve família, me chamo Clem, pra quem não me conhece é um prazer imenso em te conhecer e te receber aqui no nosso canal pra mais um vídeo, mais um projeto. Hoje pra falar de BTX, esse projeto já tá um tempo no mercado e o que chama muita atenção nele é o fato das empresas, das pessoas que tem má bagagem, que trabalharam em algumas empresas, estarem construindo um jogo além de muito bom, que tá conseguindo furar um pouco a bolha e sair um pouco da web 3 e trazer público da web 2. Olha isso aqui galera, pessoas que trabalharam na Tencent, pra quem não conhece a Tencent ou Tencent, como você preferir chamar, eles simplesmente são donos de tudo, de todos os jogos, acho que tudo que você conhece tem um dedo da Tencent, mano. Às vezes você acha que o jogo nem é deles e a empresa que fez o jogo é deles, tá ligado? Os caras são donos de tudo, meu parceiro. E tem outras gigantes aqui também, como Ubisoft, Epic Games, NetEazard, Blizzard, Fortnite, Amazon. Cara, isso aqui é absurdo, tipo, você tem uma equipe com essa bagagem aqui, produzindo um jogo web 3 totalmente gratuito e um gênero de Battle Royale, a gente com certeza pode esperar coisa boa. Bom, descendo aqui no site a gente tem algumas informações sobre o game, beleza? O nome do jogo no todo é BTX Battle Extreme, alcançou mais de 1 milhão de usuários e várias outras conquistas também que o projeto tem, mas eu não vou ficar focando aqui nesse vídeo. Fato é que o projeto tá dando uma oportunidade de você entrar de graça, participar do jogo, jogar e participar também dos ganhos no formato de Play to Air Drop. E ele vem te explicando um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Mas eu já mostro pra vocês. Só queria te passar uma informação. Hoje, uma das plataformas principais dentro da Web3 é a Ronin, e o jogo fez uma parceria com a Ronin, agora eles estão hospedados dentro da cadeia da Ronin. Isso aqui já é um marco muito interessante, uma parada que falaram que ia acontecer, muita gente duvidou, e é real agora, mano, simplesmente isso. E o que os gringos estão falando é que pra esse próximo mês é pra gente ficar de olho no projeto, porque vai sair uma novidade absurda, que tanto quem joga Web2 e Web3 vai voltar os seus olhos pra isso aqui. A gente ainda não sabe, o projeto não divulgou, mas vamos tentar entrar dentro do white paper pra entender um pouco mais. Bom, aqui vem explicando um pouquinho mais sobre o jogo, né? Extreme Verse é um universo de jogos na Web3, de jogos gratuitos e dApps. Nosso universo tem experiências extremamente divertidas e gratificantes para os jogadores, investidores, colecionadores e assim vai. Tem várias informações aqui sobre o projeto, não só sobre esse jogo, como também todos os projetos que eles possuem. Mas vamos pular aqui agora pro roteiro, pra tentar encurtar esse vídeo ao máximo. Q3, tivemos informação desse Play to Air Drop. A versão do jogo, pra iOS, pra quem não sabe, jogou um jogo mobile, tanto pra Android agora quanto pra iOS também. Eu mostro uma gameplay aqui já já, que eu tô com ele instalado no meu emulador, no meu LD Player 9. A parceria que eles falaram que ia fazer, eles cumpriram. E agora a gente tem essas informações aqui pro Q4. Integração de NFT dentro do jogo. Integração com a Ronin Wallet. Então a gente pode ficar muito atento isso aqui, que dentro da Ronin deve sair sim algum evento. Pra gente estar participando e ganhando. Então acredito que é um pouco disso que os gringos estão falando pra gente ficar de olho. Mas só que teve um cara que falou que não era só isso, que era pra ficar de olho nessa informação aqui, na conclusão e polimento do jogo do beta. Será que esses caras, por terem uma equipe tão robusta, tão forte, vão conseguir trazer um jogo que já é de qualidade, mas ainda mais, com ainda mais qualidade, mais gameplay? Porque galera, eu particularmente acho que se um jogo pegar tudo que a gente tem dentro da Web 2. Tem muita gente que joga jogos da Web 2 com uma comunidade tóxica, passando raiva, cheio de cheater, mas o cara tá lá, porque o jogo tem potencial. No momento que um jogo, Web 3, ter o seu marco ali como principal ponta, a jogabilidade, a competitividade e os seus ganhos virem como consequência. Cara, eu acho que isso vai ser absurdo. Que vai de fato furar a bolha ali, trazer público Web 2, Web 3 e vai virar uma loucura. Se você compartilha desse pensamento ou pensa diferente, deixa aqui no comentário pra eu tentar entender também, demorou? Depois disso vai chegar mais recursos aqui, mas só pra 2025. Então vamos focar aqui nesse 2024. Parece que 2025 tá longe também, mas não tá não, tá? É um piscar de olho, meu parceiro. A gente pula um ano. Que show da Xuxa é esse? Ontem? Ontem era sexta-feira, hoje é segunda. Que show da Xuxa é esse, meu parceiro? O tempo tá assim, ó, tá voando. Agora falando um pouco sobre esse Play to Air Drop, que você pode entrar agora, gratuitamente, participar e ficar por dentro das próximas novidades também. Vocês já estão vendo até um trailerzinho de fundo aqui, como funciona mais ou menos o jogo. Já te falei que é um Battle Royale. E aqui você vai jogar BTX, ganhar tokens BTX ou pontos de lançamento aéreo, ou seja, pontos pro Air Drop. Matando inimigos, ou seja, você derrotando o pessoal dentro do jogo, pegando kill, pegando fragmentos, traindo e outras coisas também. Pra você ficar numa tabela de classificação e assim você ganhar uma determinada quantidade. Ou até mesmo você ganhar algumas caixas dentro do jogo e com sorte você ganhar tokens ou NFT. Cara, é muito interessante isso aqui. Além de sistema de indicação que você pode convidar os seus amigos também. A gente possui um grupo lá no Telegram com quase 10 mil pessoas e a gente consegue se ajudar bastante nesse quesito. Tem um sistema muito interessante aqui também que você consegue apostar com outros jogadores dentro do jogo, utilizando o token e assim você tem uns ganhos dentro do jogo a mais. Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui vai ficar muito competitivo ao longo prazo. Temos também um sistema aqui de baú diário, mas pra isso a gente tem que obter uma NFT dentro do jogo. E eles fazem várias campanhas pra isso. Tem um projeto também social que você consegue ir ganhando ponto aqui, conectando o seu ex, conectando as redes sociais do projeto. Mas infelizmente a gente sabe da limitação do ex aqui no Brasil. E cara, será que isso não vai acabar, galera? Comenta aqui, será que essa palhaçada não vai acabar, mano? A gente tá pagando um pato do que a gente nem fez, velho. O ex faz falta sim pra gente e a gente só viu isso, né? Depois que tiraram isso da gente. Bom, e agora dentro do jogo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa delicinha aqui, cara. Aqui a gente tem bastante coisa. Tem aquele sisteminha que eu falei pra vocês de baú também. Você consegue colocar um baú pra abrir e consegue esperar aqui pra ver se você tem a sorte de ganhar alguma coisa legal. Ou você pagar alguns tokens que você consegue jogando dentro do jogo também. Então dá pra você juntar tanto o seu fragmento. Tá vendo aqui? Ele mostra tudo que eu consegui coletar dentro da partida. E como o projeto mesmo deixou claro pra gente, basta a gente estar jogando pra estar ganhando. Bora puxar uma partida então e a gente vai ver como é que vai funcionar a gameplay na prática. Bom, a gente começa no lobbyzinho aqui. Quando achar o total de 32 players, a gente vai descer do avião e vai começar a lutear, trocar tiro e tudo mais, beleza? Então, achando aqui os players eu volto com vocês. Bom, vamos lá, né? Vamos pular aqui do paraquedas. Coisa linda, coisa boa. Pulamos aqui. Vamos ver se a gente chega rápido no chão pra poder lutear. Vou tentar ficar no meio de safe aqui pra gente não ter tanto trabalho nesse vídeo, né, galera? Ó, comecei aqui já pegando o HP. Peguei munição. Vou descer aqui agora. Lutear o máximo que eu conseguir. E, opa, já achei uma caixa boa aqui pra lutear, ó. Abrindo ela tem bastante armamento. Também veio vida, ó. Isso é muito bom pra gente. Essa arma aqui que eu tô na mão, ela parece um rifle, mas não é, mano. Ela é uma 12. Eu peguei ela no outro mapa achando que eu tava abalando. Agora sim eu peguei um riflezão, que é uma R15, ó. Aqui no canto direito a gente tem o nosso mapa, beleza? A gente vê o meio de safe, vê tudo certinho aqui. Aqui no cantinho os cristais que a gente tá pegando. E lá embaixo a gente tem toda a troca de armamento, HP, shield, tudo que a gente precisa saber, beleza? Bom, tô dentro da safe, tô no alto aqui, tô bem tranquilo, mas eu vou descer pra trocação pra mostrar o jogo pra vocês, né? Tá vendo o carinha lá longe? Eu nem sei se o meu tiro chega nele, mano. Eu vou tentar mesmo assim, ó. Tem três lá, ó. Dá pra ver daqui, tá vendo? Trocação tá comendo solta lá, ó. Calma aí, tem gente vindo aqui. Opa, peguei uma killzinha. Papei. Coisa linda, que papadinha linda. Ó o carinha parou pra lutear, galera, ó. Essa mira aqui me atrapalha muito. É uma mira muito ruim, mano. Tá, vamos lá pra trocação. Vamos pra trocação. Vamos pro que interessa. Vamos pro que vocês querem ver. Deixa eu carregar minha arma aqui. Beleza, ó o carinha já aqui, ó. Mano, na hora que eu ia... Ih, não, ele morreu, não. Ué, minha arma só tinha um tiro. Tá, o carinha matou ele. Agora eu mato o carinha, ó. Ih, ih. Opa, tem outro. Pegamos outro kill, beleza, galera. Agora tem que lutear esse cristalzinho aqui, ó. Esse cristal vai servir pra gente aumentar a nossa pontuação. E assim a gente tá ganhando também dentro do projeto, beleza? Cara, eu caí num lugar onde tem muita gente. E eu já tô tomando tiro, ó. Calma aí, meu padrinho. Toma, rajadão. Levou mais dois, cara. Tá easy, tá easy. Mais um aqui, ó. Vai sem mira mesmo, beleza. Deixa eu rir lá, mano. Que esse cara aqui me deu muito tiro. Pega o máximo de coisa que a gente conseguir aqui, ó. Claro, pegar os cristais todos, né? Já tem mais gente pra cá, ó. Tinha muita gente me atirando, eu tive que correr. Opa, carinha aqui. Trocou de arma, pegou a 12. Tei, 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 e matamos. Meu Deus, tá vindo mais um aqui na frente. Tá nervoso, hein? Bichão tá bruto, hein, galera? Deixa ele vir de bocão. Toma, toma. Tem outro lá na direita. Vai ter que ser de pistola aquele ali, galera. A 12 não chega lá, não. Toma o famoso, toma o famoso. Tomou. Tem outro. Ué, os caras vão só me atirar? Não vão se atirar, não? Covardes. Tomou. Acabou minha bala. Puxou a arma pra ruxar. Peguei coxinha. Amassei. Pega coverzinho. Mais uma kill. A kill em si não vai interessar tanto, mano. O que interessa aqui agora é eu pegar literalmente os cristais e extrair. E eu não consegui fazer isso. Mas, basicamente, essa aqui é a gameplay do jogo. No final, você recebe todas as suas recompensas e mostra bem quanto de cristal você passou. Como eu não extraí, eu não ganhei nada. E conforme você vai avançando no jogo, jogando, você vai liberando alguns baús. E esse baú você pode dar a chance de tirar alguma coisa legal dentro do game. Tá vendo que você consegue ganhar até tokens dentro desse baú? Show de bola, né, não? No final, mostra tudo o que você recebeu. Então, eu recebi aqui 200 tokens, mais 5 tokens aqui desse lado, beleza? Fora os fragmentos também. Bom, galera. Por esse vídeo é só. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece não. Fortalece aí. Deixa um likezão. Comenta o que você achou do jogo. E se você também, assim como eu, além de gostar do jogo, ficou curioso pra essa novidade que vai chegar. Beijo enorme no coração de todos. Valeu, falou e fui.